Música Pronta para a estreia, fizemos uma ótima preparação, tivemos o tempo adequado e vamos em busca da vitória amanhã porque treinamos e estamos preparados para isso. É, todo mundo muito concentrado para o jogo, sabemos o quanto é difícil jogar contra a Espanha, é uma equipe muito forte, por isso foi campeão europeu e por isso vamos amanhã fazer um bom jogo. A gente assistiu a Euro Sub-17, a gente tem uma noção do estilo, de como ele joga, estudamos e agora estamos preparados para fazer uma boa partida. Sim, o professor passou alguns vídeos da Espanha, sabemos o jeito dele jogar, mas a gente tem aquele gente brasileiro de improvisar e vamos com tudo para cima deles.